Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 1 de Dezembro Saudação Trinitária Estamos iniciando este mês magnífico Para vivermos a nossa fé A fé em Jesus Cristo Que se manifesta diante do sofrimento Onde tem um doente tem a mão de Jesus A misericórdia e a bondade Onde tem um doente tem Jesus fazendo milagres Maravilhas, estendendo a mão Onde tem alguém sofrendo Tem Deus abraçando, servindo, amando É isso que nós anunciamos nesta nossa sementeira A misericórdia de Deus Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco E seja Deus que nos reuniu na morte Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a Deus, nosso Senhor Naquele tempo Numerosas multidões aproximaram-se dele Levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Então os colocaram aos pés de Jesus E Ele os curou Palavra da Salvação Glória a Deus, Senhor Para entender a Palavra de Deus Sete pães Não precisa muito para fazer a multiplicação Sete pães Dá para partilhar E dizem mesmo que o pão é muito abençoado Um pedacinho Já sacia a fome Por isso Jesus escolheu o pão Para ser o alimento da Eucaristia Por isso Jesus ofertou o pão Para mudar o mundo Em caridade O pão O pão do trigo O pão da roupa, da moradia O pão do remédio E Jesus faz o grande milagre Da multiplicação dos pães E os discípulos Fazem a continuação do milagre A partilha dos pães Que Deus ofertou É tão triste hoje ver Que Deus deu tantas coisas para o mundo Tantas coisas E alguns se apossaram Dominaram Tomaram conta Não é possível Jesus continua multiplicando os pães Mas continua esperando Que nós partilhemos Jesus continua oferecendo a sua vida Para que a gente a ofereça aos irmãos É essa a nossa missão Levar o pão Da palavra, da bondade, do sorriso, da amizade O povo tem fome Levemos o pão Do amor de Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de o mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Queria ser poeta Cantar o mais belo hino Que se possa cantar na terra O hino da caridade e do amor De fato É o amor Que dá sentido a todas as coisas Dá sentido a nossa vida Sejamos, pois Testemunhas do amor Do amor de Jesus Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e Avante Salve Maria e Avante Amém 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 Amém